Fala galera, eu tô aqui com mais um vídeo e hoje, não é urso polar, mano Eu vou pra lobo, aqui gente, os lobos são assim, então, é assim, os lobos brancos, né gente Vamos matar agora esses lobos, vem pra cima, é, vem pra cima, agora Esses lobinhos aqui, ó, eu posso deixar um, eu vou fazer, talvez, nos vídeos meus eu deixo Eu coloco um lobo, né, pra me acompanhar, como cachorro, né Ele é um lobo, mas fica como cachorro Vocês não vão comer carne de outros animais Será que os lobos brigam com outros animais se eu colocar? Será, gente? Quer ver, ó, eu vou colocar uma ovelha, né É, uma ovelha Ó, nossa, mano, deixa essa ovelha quieta Não, o que eu tô fazendo? Hum, mano, os lobos vão atrás mesmo Que que é isso? Ou seja, se tiver lobo, se eu tiver um lobo, né gente, se eu alimentar ele Eu posso, ó, assim, por isso, né Esperi o tempo Olha isso, gente Eles ficam até, ó Alimentar Sai Sai, vocês Briga com eles, vai Eu te alimentei Morreu, morreu, morreu Gente, eles pegam mesmo Olha a carinha deles, gente Pelo amor de Deus Vem cá que eu vou te alimentar Você não quer não? Então, tchau Vocês não querem? Vou alimentar até acabar isso daqui Aí, tô alimentando, alimentando Ele cresce, que top Ah, eu vou ter um lobo então bem filhote pra mim Eu vou no Survivor do Minecraft Eu vou pegar um lobo filhote Aí eu alimento ele Aí ele fica grande, né Ele fica como meu parceirinho aqui Ele fica como meu parceirinho aqui Né, gente Aí nós podemos fazer, tipo, uns vídeos aí Aleatório Não uma série, né Mas uns vídeos Assim, ó Esse daqui, ó Por exemplo Alimentar, 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 alimentar Tá alimentando Pronto, cresceu Agora é só Ele não quer mais comer Não come mais Deixa eu jogar isso daqui Deixa eu jogar Não come Sacanagem Ele só caça Então é bom Porque aí vem uns carinhas Peraí Deixa eu colocar aqui, gente Um Creeper Ou algum Sei lá Algum Outro animal, né Ou contra os lobos Tá bom Vamos colocar um Creeper Vou guardar ele, mano Vai Pega o Creeper Vai logo Ou contra o Creeper Vai ser legal Pior que ele não vai explodir, né Vai ser ruim Mas morre Morreu 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 Só preciso de mais um chãozinho aqui Vou colocar um chãozinho Ai Gente, vai ter guerra Guerra, 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 guerra Guerra, guerra Muita guerra Ai, eu preciso de te matar Morreu Morreu Nossa, gente Vai ter muita guerra mesmo Eu tenho pão Eu vou comer um bolo Não tem como eu comer Não tem como eu comer um bolo Nossa, não tem como eu comer bolo Manicré Só no survivor Só no survivor Tem como eu comer Mas Tudo bem Muito bom Nós vamos enfrentar quem Agora que eu tô curioso Esqueci quem que era E a gente Vamos enfrentar O urso polar Depois de uma jaguatirica Olha, guardi uns Mais assim Devastador, gente Só pra vocês verem o tamanho dele Só vou colocar um O tamanho disso Meu Deus do céu Agora eu preciso tirar você daqui Olha isso Vai demorar um ano, gente Vai passar um minuto aqui Matando esse bicho aqui Como é que eu vou matar Dois disso daqui Vai demorar Vinte minutos Só pra matar Olha isso, mano Ele é muito Grande Compete com o Gaston Entre os maiores animais Do Minecraft Maiores criaturas Só tô batendo Só tô batendo Gente, vai demorar um ano Pra fazer esse negócio aqui Ó, quer saber Será que não tá valendo mesmo? Agora tá ferrado Matei Ó, só dá um pouquinho de carne aqui Na verdade é uma cela Ah, tá Sela Armadura de cavalo Cavalo Não, os cavalos eu posso colocar, gente Ó Olha que bonito É, isso daqui não tem como Realmente não tem como Meu Deus do céu Não tem como Ó, quer saber Só uma rapidinha Respiração aquática Ok Gente, tá acabando aqui Então Quer saber Bom, galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo É Espero É, vamos lá Com mais um vídeo, né Se inscreve aí no canal Rumo aos 50 inscritos Tchau 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 Obrigado.